olá youtuber tudo bem com vocês nesse vídeo de hoje eu trago mais uma dica da nossa série seja um youtuber e hoje vou mostrar pra vocês como adicionar títulos e descrição nos vídeos em outro idioma é uma função bem legal do youtube que funciona da seguinte maneira quando alguém acessar o seu vídeo de outro país vai aparecer o título e descrição pra ele no idioma dele e que é bem interessante aliado a isso você pode colocar também as legendas em inglês que assunto de outro vídeo para que o seu vídeo se torne universal beleza vamos lá estou aqui no gerenciador de vídeos no estúdio de criação e aqui eu acessar o último vídeo do canal aqui vamos entrar aqui na parte de configuração do vídeo e aqui ó na parte na aba avançado a gente vai rolar um pouquinho para baixo e vai colocar até que a opção aqui ó é idioma original do vídeo legendas e cc vou clicar aqui ó nesse link acesso e transcrições e vai aparecer aqui essa telinha com o idioma que já tá em português e eu vou clicar aqui em cima em adicionar idioma aqui eu vou escolher o idioma de minha preferência vou colocar aqui em inglês mesmo que a nossa língua universal aí tá aqui ó inglês estados unidos e aqui nós vamos colocar adicionar clicar aqui em adicionar aqui ó e aqui vamos colocar o título desse vídeo em inglês e colocar aqui ó qual install memory RAM em PC acho que é assim se não tiver errado né como instalar memória RAM no PC e aqui embaixo você coloca a descrição do vídeo em inglês se você não tiver finalidade com inglês você pode pedir alguém para traduzir para você ou se for um texto bem simples até o tradutor e resolve aqui então eu não vou colocar aqui não é só de teste mesmo né e vou clicar aqui em publicar pronto tá aqui o idioma acrescentado em inglês então quando alguém acessar o meu vídeo de outro país que seja que tenha a língua em inglês como padrão ou até mesmo se ele estiver no Brasil e tiver acessando o youtube em inglês ele vai aparecer para ele lá o título já em inglês é assim que muitos youtubers gringos fazem não sei se vocês já prestaram atenção mas tem vários youtubers americanos o PewDiePie por exemplo ele faz isso né os vídeos dele é a comunidade o ajuda e ele tem lá os títulos em inglês na versão original e também em português então o vídeo foi esse muito obrigado ter assistido não deixe de clicar no gostei inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo para galera grande abraço a vocês e até o próximo vídeo aqui no canal